Fala aí galera do YouTube, quem fala com vocês? Eu sou o Samuel, trazendo mais um vídeo para vocês. Eu tô doido gritando aqui, né? E como vocês já perceberam aí no vídeo, nós estávamos fazendo animações pivote aqui. Agora eu vou parar um pouquinho, né? E vamos começar a fazer umas cores aqui boas, né? Jogar um joguinho aqui bonzinho demais pra fazer você cagar nas roupas, né? Vamos jogar aqui, vamos jogar aqui obscuro, gente. Não sei se esse é o nome, sei lá, mas é. Acho que é assim. Vamos começar o novo jogo aqui, né? Porque vocês não vão estar entendendo nada aqui. Se vocês quiserem eu posso trazer um detonado desse jogo. É. Esse jogo é ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo pra soltar uns peitos de medo. Igual esse aqui, ó. Não, galera. Ah, não. Tá? Ô, gente do céu. É baixar o aplicativo de soltar peito. Nossa, peidorreiro, velho. Vamos começar aqui, né? Que é o vídeo. Eu gosto muito de pular esses vídeos, mas como vocês estão aí, não. Como é que trem é esse? Não vou poder pular. É um besouro. Trem é esse? Ah, o cara. É um cara. Esse aí é o nosso personagem principal e essa aí é a principal vilã, né? A planta do mal, que é uma maconha que vocês cheiram e entra no universo. Que trem é essa? Não é muito recomendável cheirar essa planta, gente. Não é nada recomendável. O que? Começamos aqui o jogo, né? O que? A planta saiu voando aqui, né? Tinha um amigo nosso ali. O que? Vamos abrir essa porta. Não tá entendendo nada, velho. Estamos aqui na nossa escola, né? É uma escola, velho? Não. É uma escola mais... Olha, tem até cerveja na escola. Que escola é essa? Eita, a planta gritando ali na porta. Vamos abrir essa porta aqui. Tá perto. Eu nunca entendi a escola americana. É, o povo americano é feio. Ih, tô brincando. Foi mal da água aqui. Não, tipo... É essa planta aqui, né? Isso. Bem, pessoal, como vocês perceberam, passou um homem ali que eu não conheço ainda, né? Passando de carro. E fez aquela planta maldita voar pra ver. E chega perto, velho. Deixa eu ver o que eles estão fazendo ali. Eita. Tá conversando, tá brincando com ela. Tá conversando. Você que tava... Bem, aqui estão mais personagens aqui, né? Parece que são amigos dele. Pegaram a planta e fizeram uma coisa não muito agradável. Ixi, esse é maluco, mano. Pra que fazer um trem desse, velho? Pegaram aquela planta e começaram a cheirar ela. Eu não recomendo isso, não. What? Não recomendo isso mesmo. Não, esse cara é doido. Não. Como pode? Pessoa tão boa assim no mundo. O outro lá planta e tal, esse aí começou a cheirar de novo e morreu. Vamos ver aqui os contornos desse jogo. Tá. Eita. É, onde é que eu tô? Onde eu tô? Onde eu fui parar? Meu Deus. Começando aqui. Comei. Vai no bastão. Vou pegar esse bastão aqui. Bate. Eita. É? Que aquilo? Ela tá aqui? Ah. Tá. Eita. É que eu vejo que lugar mais estranho. Tinha um cemitério. É, mas por que tá mexendo esse trem? Não sei. Até porque tá subindo aqui. Mata tudo. Quebra isso. Não, eu acho que tem algum bicho aí vivo. Ai, meu Deus do céu. Tem um bicho aqui. O quê? Um bicho carregando o corpo. Eu não vi não. Cadê? Você não viu a cabeça quebrada do bicho feio não? Não vi não. Ele passou carregando o corpo, olha o sangue ali. Não vi não, velho. Isso é mesmo. Vai, meu. Para baixo. Mas eu não tô enganando. Sabe por quê? Por quê? Por que é que o trem tá mexendo, velho? Por causa do vento. Espera lá. Quê? Você viu o homem carregando? Vi não, sério. Calma aí. Tô na antena. Calma. Eita. Não vi não. Que merda é essa? O quê? Não sei não, mas parece que ela tá com medo de ouvir. Vou dar um pouquinho com a mulher. Não, ela tá cheirada. Eu vou com a mão. Que merda é essa? Tô começando a ficar com medo. Tô pensando aqui. Eu acho que esse aqui é o obscuro doido. É? É, cap... Sai, sai, igual é. Isso aqui... Eita, meu Deus. Parece um trem branco, né? Ah, isso eu vi, né, velho? Mas eu não fiquei com medo. O quê? Sai. Sai daqui. Ah, eu... Vem não. Vem não. Essa mulher, mete... Mete esse papo nela. Sai daqui. Eu... O quê? Sumiu. Sumiu. Galera, já... Ai, agora eu vi. Agora eu vi um bicho freio. A pele tá vindo. Vem, vem. Sai daqui. Ah, derrete-me. Derrete. Eita. Então o que lá não é de verdade? Hum... Sim. Eita. Ai, não. Hum... Tô passando da porta. É, ó. Aquela planta, tem uma pessoa morta. Calma. Pra ajudar. Eu tô com uma arma na mão. Sua planta vai te possuir. Eu tô com uma espingarda. É. É uma espingarda? Eita. Eita, peste. Eita! Que bicho feio é esse? Que boca é essa? Cadê o bicho? Eu vou meter chumbo. Cadê o povo? Sai. 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 É o canibal. Corre, velho. Socorro. Tem duas cabeças. Sai daí, mulher. Sai. Mata ele, não. Solta ela. Aff, mãe. Sai daqui, bicho feio. Eu sei que bicho é esse. Socorro. Atira. Não. Vira pro outro lado. Corre. Atira, atira. Corre, mulher. Não. Não. Que? Hum? Entendi, mas não. Não entendi. Quando ele cheira aquela planta, acontece basicamente isso com ele. Ah. E agora ele tá morrendo. Ah, sei. Ele começa, tipo, ver coisa. Ele quer uma maconha, né? Então ele ficou doido. Foi pra outro universo. Hum. É? Aquela planta não é pra mim. Eu tô no mesmo lugar, só que dessa vez tá sem ninguém. Tá abandonado, porque você não tá gritando mais. E... É, dessa vez a porta tá trancada. Hum. Muito estranho. Eu tenho que sair da escola. Eu fiquei o dia todo na escola aqui, com certeza. Porque tá de tarde, já todo mundo deve ir embora. Nossa. Cara, também. Fiquei o dia todo na escola lá dentro do banheiro. Deve que dê uma diarreia danada, né? Hum. Hum. Olha aqui mesmo. Vai entrar. Hum. Eu quero banheiro. Uai, mas ele não tá de diarreia. Tá com medo da renda. Tá aqui. Caçando muito. Quer ver? Fala esse lugar. Quero ver aqui. Onde é que mexe a câmera? Aqui mexe a câmera. Tô ficando, né? É, começando a endoidar aqui já. Tô começando a ficar tonta aqui. Olha. Olha, não. Ainda ele vai beber a... Deve ser uma finta. É. Tá, é um energético. Hum. Energético. Eita. Ele tava tão em dois barrigos que ele deixou os papéis higiênicos e engordou. Hum, hum. Olha, a gente tem um energético pra curar a gente. Caminho. Não terminou ainda. Tô sem que a agilidade desse cara aqui, né? Eu sempre vejo um pouquinho antes de jogar um jogo. Esse aqui, ele é acrobático. Esse aqui só fazemos pra tudo aí, não. Acrobático. Não era aquele outro? Não, o outro era a força. Hum. Come aí. Tem que achar a mama. Cadê? Esse aqui é um acrobático. Hum. Um salto. Passou. Aí mesmo. Esse é um acrobático. Esse é um acrobático. É um alicante que eu até falei errado. Let's go. Let's go. Vamos embora. Eu pensei que era na rua também. Deixa eu não deixar a escada. Hum. Tá começando a ficar mais caro. Tem minha mulher aqui. Caladinha. Hum. Quando fica caladinha assim que vai aparecer algum bicho. Cuidado aí. Vai aparecer um bicho aí na nossa frente. Trancada. Então não é nessa escada. Trancada. Passou. Nossa, velho. Nossa, velho. Sacanagem. Eita. Minha entrou aqui. Eita. Eita. Quem é fez? Ele tá tentando olhar ela lá também. Ela foi no banheiro. Então eu não tô sozinha aqui não, né? Ah, velho. Vai abrir essa porta. Ah, ela foi no banheiro? Isso que é o quarto. Aí, ó. Ela também tá. Todo mundo ficou assim, velho. Ó, o cara dormindo lá. Eita. Ué. Você quer ir agora? É, deixa aí então. Não posso mudar o dinheiro, né? Não é estranho. E onde usa? É só no WSD mesmo que você anda. Só isso. E pra cá, alguma coisa assim? É o R. Você mira no R e aperta espaço pra bater. Você aperta R e aperta espaço. Então, é pra onde? Não sei. Tem uma porta ali. Provavelmente deve ser nessa porta. É pra mim mesmo, cara. Sim, essas pessoas que beberam. O X é aqui, né? É. Que isso? Homem feio, segurança doido. Homem feio, cara. Segurança querendo deixar nós entrar na festa ou não. Não, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, merda. Não querendo deixar nós entrar na festa ou não, né? Sobrar a coisa de segurança. É uma festa. Me parar numa festa, tá vendo? Coisa boa. Bora fazer um parco aí, então. Ele disse que é pra rodear, hein? Se o cara não quis deixar eles entrar, vai rodear por aqui? Mas o quê? Olha, tem uma porta ali. Piscadinha. Bem, só, se você estiver gostando aí, né? Não esqueça de deixar o seu like. Nesse vídeo que vai ser muito importante. Sim, só. Eu dei um longanguinho e bem aí, mas não vou agora não. Não posso um longanguinho, porque senão jogou muito aí. Um, três, duas longanguinho agora. Depois de dois longanguinho eu vou. Eu vou começar aí. Vamos, 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 vai, 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 vai. Olha lá. Vai, 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 vai. Tem um taco. Ah, um taco ali? Dá pra gente usar. A gente aperta a X e escolhe que pessoa quer que fique com o taco. o de cima que é o homem e o de baixo que é o mulher coloca no do homem e agora? do meu vejo do vejo pega o taco e coloca ele no desse pé tem que pegar, você vai no taco e aperta os espaços agora a gente aperta o bolinho prontinho, pegamos o taco agora vamos ensinar a bater você aperta o R tem que ficar apertado não solta o R e por aqui? tem uma caixa bem ali eu acho ela ta de você a minha irmã ele falou sei lá o que ai ó só para subir e agora? desce senta ai e para baixo tem uma opção de carregar ele vai carregar isso? espaço para subir e volta para carregar só vou começar aqui agora vamos ver aqui acho que é mesmo para carregar isso carregar forte carregar forte o carro o carro vai para cá para lá e para cá e logo o taco som da mão dele de repente acho que ele enfiou no bolso no bolso no bolso mágico isso ai só se for bolso mágico acho que tu coloca aqui é mesmo acho que é para aquele telhado porque toda casa americana tem uma porta no telhado eu não entendo isso outra deve ter uma porta no telhado aqui também fica a mulher a mulher a mulher a barra ela não corre não ela devagar a mulher vai me seguir a mulher trancar uma porta mesmo aqui em cima está trancada também já que está trancada vamos agressivamente quebra o vidro o ar olha lá sabia que é uma festa só lá curtindo a segurança só o povo lá dando uma dancinha aquela planta que estava logo lá de fora ela abriu está soltando o telhado está soltando o telhado preto lembra que a gente começou naquela porta do lado tinha isso ai? sim eita está entrando pela janela nossa bosta o que é se o telhado preto está entrando pela janela ixi vai matar o povo que está lá dentro tudo olha que tem um um tapa de gol bem pessoal voltamos aqui acho que não não pessoal e entrou uma coisa preta pela janela eu não estou nem acreditando o que é isso? eita que mas que que é isso? eita mulher tem alguma coisa querendo atacar essa mulher que monstro eita gente eita gente pessoal como esse jogo aqui é muito grande nós vai dividir cada episódio aí tipo até zerar o jogo beleza? uhum olha tem uma chave aqui dentro ah acho que esse episódio já está ficando grande já deu 16 minutos lembra só a gente só vai aqui ficar 20 minutos nesse jogo então vamos aqui acho que é para quebrar certo sim é uma agressividade na agressividade pesadão ah bem pessoal isso é encontramos um safe então vamos assim a cada safe que a gente encontrar né a gente termina o episódio sim mas antes eu quero terminar o nosso objetivo que está claro que é abrir esse cofre aqui porque tudo que é curioso é curioso nele então vamos ter que abrir isso aqui e eu já sei a senha vamos ter que passar alguma coisa por aqui nesse lugar ver se é algum tipo de senha bem pessoal estamos aqui para achar a senha né isso galera velho deve estar em alguma gaveta alguma coisa assim do tipo é mesmo ou algum código alguma coisa assim vamos voltar para esse lugar aqui que aqui é uma biblioteca deve ter alguma coisa alguma coisa do tipo deve uma senha alguma coisa assim não tem nada aqui não pra mim e a mulher a mulher é inteligente a mulher rapaz um oito sete três um oito sete três galera um oito sete três um oito sete três vamo lá vamo lá um oito sete três um oito sete três um oito sete três criação maceia um oito sete três né não se preocupe no corpo vai ter alguma coisa pra você ah deve vamos encaixar um kit um kit médio que precisa um oito sete três um oito sete três s CAMA tá gravando um oito sete três um oito sete tres um oito sete três vamos abrir o cofre aqui e a gente vai salvar esse vídeo aqui por hoje né que esse episódio tá muito grande esse episódio não tá muito grande galera aí fica demorando pra postar na youtube aí a gente fica ansioso Sete Três Vamos ver aí, né Ah, bosta, não tem nem dinheiro Ah, tem uma esplendida Não, revolve Pelo menos achamos uma arma aqui, né, pessoal E se o meu amigo aqui quiser Ele pode entrar pro meu canal, né É, galera, quem não sabe, meu nome é Pedro Não participa aqui do canal Sim, galera, tá Estaria em alguns Quero que o homem fique a arma aqui, Camila Então é isso, galera Vamos enxergar Vou colocar aqui no homem Tá certo Ele vai ter duas armas Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Vamos salvar esse jogo Sim, pessoal Eita Quê? E, what? É, bem, pessoal É, salvou mesmo É, só isso É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Então é isso Foi isso por enquanto Esse jogo aqui Que dá um medinho Às vezes Esse começo Ele não teve muito medo Mas foi isso aí, pessoal Valeu E Deixa o likezão aí, galera Se inscreve e Fui Ah, foi Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau